Música Boa noite, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. Estamos no Outubro Rosa, a campanha que começou na década de 90 quer estimular a participação da população no controle do câncer de mama, o segundo tipo mais comum entre as mulheres. E para aquelas que estão enfrentando o problema, uma série de direitos garantidos em lei traz mais tranquilidade para encarar o tratamento. Raíssa Lopes explica. Lívia tinha 32 anos e estava planejando a segunda gravidez quando sentiu uma rigidez no seio. Procurou um médico e veio o diagnóstico, câncer de mama. Já estava com 8 centímetros, um tamanho já bastante grande para a mama, mas não havia metástase. Para tratar o câncer, Lívia precisou de cirurgias, sessões de quimioterapia e radioterapia, medicamentos e ajuda extra em casa. Um peso no orçamento. Ela conseguiu o afastamento do emprego durante o tratamento, deu entrada no auxílio doença pela Previdência Social e pôde sacar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Além de todos esses benefícios, as pessoas diagnosticadas com câncer também têm direito ao saque do PIS-PASEP, isenção de imposto de renda, aposentadoria por invalidez em alguns casos e, se houver impossibilidade de realizar as atividades cotidianas, um adicional para custeio de acompanhante. Um outro benefício, no caso de sequela, a pessoa com deficiência tem direito, por exemplo, à aquisição de veículos com isenção de PI, isso tem uma redução no custo desse veículo. Então, esse é um benefício, caso haja uma sequela para o trabalhador que tenha a neoplasia maligna. Então, isso é um benefício. Outro benefício é o benefício assistencial, conhecido popularmente por loas, que é o benefício pago aos idosos acima de 67 anos ou a pessoa com invalidez, desde que a família tenha uma renda per capita inferior a 25% do salário mínimo. Somente no ano passado, o câncer de mama causou o afastamento de 21 mil mulheres do trabalho e, segundo o Instituto Nacional de Câncer, em 2018, quase 60 mil novos casos devem ser detectados. Este é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil. Perde apenas para o de pele. Quanto antes for identificado, maiores são as chances de cura. Por isso, é importante conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença, que é o que pretende a campanha Outubro Rosa. Considerando que a constatação da doença na fase inicial é um fato extremamente importante para a cura e para que a solução aconteça, a campanha de prevenção é de extrema importância para que as mulheres se conscientizem da necessidade de fazer o autoexame, de fazer a mamografia, enfim, de buscar conhecer o seu corpo e evitar para que possa constatar a doença nas fases iniciais, porque isso com certeza vai implicar num tratamento mais efetivo. Independente da idade, tem que fazer o autoexame, fazer os exames de imagem também, porque o meu autoexame eu não conseguia sentir. A minha médica ginecologista na época também não sentiu pelo toque. Então é importante manter essa rotina de cuidados e independente da idade, principalmente isso. Um equipamento que garante mais segurança para as crianças e reduz em até 90% os efeitos dos acidentes de trânsito. A lei da cadeirinha entrou em vigor em 2008 e de lá para cá a Polícia Rodoviária Federal contabilizou uma queda de 28% nas mortes de crianças vítimas de acidentes nas estradas. Benício tem 5 anos. Na saída da escolinha, a mamãe Emanuela o coloca na cadeirinha. Não tem choro nem reclamação. Ele sabe que para andar de carro, só ali. Só ando na cadeirinha. A Alice também sabe que é preciso sentar na cadeirinha para passear. E não importa se tem mais gente no carro. A mamãe dá um jeito, né Alice? Quando tem um amiguinho meu para ir no meu carro, A mamãe pega outra cadeirinha, aí o meu amigo ele vai nessa cadeirinha e eu vou naquela. Mas apesar de existir há mais de 10 anos, muita gente ainda tem dúvidas sobre essa legislação e o uso dos equipamentos de segurança adequados para cada faixa etária. Então, a gente explica. Até um ano, bebê conforto. De um a quatro anos, cadeirinha. De quatro a sete anos e meio, assento de elevação. De sete anos e meio a dez, cinto de segurança no banco traseiro. Após dez anos, já pode ser transportada no banco dianteiro, sempre com o cinto de segurança. Os equipamentos reduzem em 90% os efeitos de acidentes. Desde 2008, quando a lei da cadeirinha entrou em vigor até agora, a Polícia Rodoviária Federal contabiliza uma diminuição de 28% nas mortes de crianças vítimas de acidentes nas estradas. Ainda assim, há quem abra mão da segurança na hora de transportar os pequenos. Para se ter uma ideia, só no ano passado, a Polícia Rodoviária Federal flagrou 20 mil veículos que levavam crianças sem os equipamentos obrigatórios de proteção nas rodovias brasileiras. A infração prevê multa de quase 300 reais e sete pontos na carteira. E o motorista não pode seguir viagem mesmo depois de autuado. Porque o que importa de verdade é a segurança das crianças. E a PRF alerta. O essencial não é o valor da multa e não são os sete pontos na habilitação. Mas é a consciência que tem que ser despertada junto a esses motoristas, a esses pais. Eles têm que ter a consciência plena de que eles estão transportando vida e uma criança é muito mais vulnerável numa situação de acidente. 5 de outubro é dia do empreendedor. Uma categoria que voltou a crescer após a crise econômica. Só neste ano foram registrados mais de 890 mil novos negócios no país. E o governo vem trabalhando para facilitar e melhorar o ambiente de negócios, mas reconhece que ainda há muito o que fazer. Empresária naturalizada brasileira, Samara é dona de um restaurante que serve comida tipicamente libanesa há nove anos. Aqui, o almoço é chamado banquete, como no Líbano, e é composto por vários itens. Um deles caiu no gosto dos brasileiros. Essa pasta de alho gourmet cremosa, receita do próprio restaurante, que há anos seduz os clientes, que chegam a comprar porções para levar para casa. O produto fez tanto sucesso que há dois anos a empresária viu potencial para produzir em alta escala. Hoje o produto é responsável por 60% do faturamento da empresa. Vimos uma aceitação muito grande do público para esse produto. E virou realmente a estrela da empresa. Então enxergamos ali uma oportunidade para a gente ter mais crescimento e oportunidade de empreender. O creme de alho já ganhou o mercado de Brasília e das cidades de Goiás. Atualmente a empresa produz apenas 20% da sua capacidade. A ideia é expandir a produção e ganhar novos mercados. A empresária acredita no Brasil e no negócio, mas defende uma forma tributária menos complexa, para que o empreendedor possa investir e crescer cada vez mais. A gente precisa virar o contador também para entender quais são essas regras, quais são essas leis que a gente não entende. Nem o próprio contador consegue abraçar tudo isso. Então acho que a forma de tributação, essa carga tributária é muito grande também, especialmente no início. Eu acho que uma empresa pequena, ela precisa ter uma ajuda para ela crescer um pouquinho. Quando ela crescer um pouquinho, ela tem um caminho mais fácil. É o que faz o país girar. O que faz com que a economia rode é justamente o setor privado. Então é fundamental que nós tenhamos um olhar atento para darmos cada vez mais melhorias do ambiente de negócios, simplificação para atração de investimentos, infraestrutura que deve ser melhorada no nosso país. O portal do empreendedor tem hoje uma média de 2 milhões de acessos por mês. Ali é tirar dúvidas, fazer pagamentos fiscais e encontrar capacitações para incrementar os negócios. De janeiro a setembro deste ano, o Brasil registrou quase 890 mil empreendedores. Atualmente, o país já conta com 7 milhões e 300 mil inscritos no programa do microempreendedor individual. Nós precisamos sentar os poderes e definir uma simplificação tributária para que o nosso empreendedor, para que o nosso empresário tenha mais condições de empreender no país. Porque, de fato, nós temos um ambiente para arrecadação de tributos que é muito difícil, que envolve muito tempo e que varia, inclusive, de município para município. Aquilo que é infra-legal, aquilo que se resolve com normas, com decretos, nós temos avançado bastante. Agora, nós precisamos também avançar nas reformas necessárias ao país. E hoje, 5 de outubro, marca também a promulgação da Constituição Federal. E em comemoração aos 30 anos do documento mais importante do país, a NBR apresenta o documentário Rui Barbosa. O filme trata sobre a vida e obra deste jurista, escritor, jornalista e político, que foi também coautor da Constituição da Primeira República no Brasil. A produção mostra também a atuação marcante de Rui Barbosa no jornalismo e na política do país e a defesa intransigente da abolição da escravatura. A exibição deste documentário é às 22h. E nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 619-9359-5084. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto